Alô meus amores aqui do nosso canal Loucos por Novela, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Vocês se lembram da novela consagrada da Rede Globo, Caminho das Índias? Pois bem, neste vídeo você vai conferir os artistas consagrados que infelizmente já não estão entre nós, é isso mesmo, os artistas de Caminho das Índias da Rede Globo que já morreram. Mas antes, peço que deixe o seu like para o fortalecimento do canal, é muito importante, se inscrevam, ativem o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Pessoal, e sem perca de tempo, já vamos para o nosso primeiro ator aí muito consagrado, pessoal, tenho certeza que vocês amavam de paixão esse ator, é Elias Glazer, se lembra dele? Em Caminho das Índias, ele fez Cadore. Pois bem, pessoal, o ator morreu em 16 de maio de 2015, com 81 anos de idade, vítima de falência circulatória, após um bronco-opneumonia, tendo vivido um padre em sua última novela, Boge Gogue, de 2014. O próximo da nossa lista, era outro consagrado ator brasileiro, estamos falando de Flávio Migliácio, ele interpretou Caram, da novela Caminho das Índias. O veterano ator acabou sendo encontrado sem vida em seu sítio, no interior do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio de 2020, aos 85 anos de idade. Ao lado do corpo, foi deixado uma carta de despedida, sua última novela foi Orphans da Terra, de 2019. Chegando para vocês, outra consagrada atriz, o nome dela é Mara Manzan, ela interpretou a Ashma, vocês se lembram dela, pessoal, na novela, era uma atriz maravilhosa. A Eterno Odete, de cada mergulho é um flash, de O Clone, morreu em 13 de novembro de 2009, aos 57 anos de idade, apenas vítima de câncer de pulmão. Deixou muita tristeza na teledramaturgia brasileira, diga-se de passagem, era uma atriz maravilhosa. Outra consagrada atriz da novela Caminho das Índias, que nos deixou, foi Eva Todor, a dona Cidinha, da novela Caminho das Índias. Grande e consagrada atriz da televisão, do teatro e do cinema brasileiro, Eva Todor, longe da TV desde 2012, morreu em 10 de dezembro de 2017, aos 98 anos de idade, no Rio de Janeiro. Sofria de Parkinson, Alzheimer, além de problemas cardíacos, e morreu em decorrência de uma pneumonia. O próximo da nossa lista é Chico Anísio. Ele interpretou Namit, o mestre do humor, morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos de idade, por falência múltipla de órgãos. Ele é muito querido, né, pessoal? É consagrado humorista brasileiro, muitos trabalhos escolhendo o professor Raimundo, de sucesso da Rede Globo, né? Tenho certeza que vocês assistiram e assistiram bastante. Chegando, o próximo ator é Luiz Bacilli, o Bharat Mugdaliar, da novela Caminho das Índias. O paulistano foi um grande nome do teatro brasileiro, mas também atuou em novelas da Globo Record e SBT, tá? Infelizmente, ele morreu em 25 de fevereiro de 2013, aos 69 anos de idade, vítima de câncer de rim. E aí, pessoal? Vocês gostaram das nossas apresentações dos grandes atores icônicos da Rede Globo, que fez na dramaturgia brasileira que vocês mais gostavam? Me conte nos comentários se vocês se lembram dele. Ficamos por aqui. Um beijo no seu coração e muito obrigado por sempre estar fazendo parte, deixando o seu like, comentando aqui no nosso canal, Loucos por Novelas, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.